Dizem-nos, preencha os espaços em branco para completar a igualdade que descreve o diagrama. Então, vamos olhar para aqui e ver o que está a acontecer. Então, se começarmos no zero e nos movimentarmos uma, duas, três, quatro unidades no sentido positivo, então esta seta aqui leva-nos até ao 4 positivo. E temos aqui já escrito um 4. E depois, a partir do 4 positivo, a partir de onde nos leva ao extremo desta primeira seta, vamos movimentar-nos uma, duas, três, quatro, cinco, seis unidades no sentido negativo. Então, se temos aqui uma adição, aquilo que fizemos foi adicionar menos seis. Adicionar menos seis a quatro. E assim, fomos parar onde? Depois destes dois movimentos, fomos parar a uma, duas unidades abaixo de zero. Cada um destes intervalos que aqui temos representa uma unidade. E, portanto, se vamos parar duas unidades abaixo de zero, então vamos parar ao menos dois. E a nossa resposta está correta. Vamos ver outro exemplo. Agora, dizem-nos, escreva uma igualdade que envolva uma adição ou uma subtração. A escolha é tua. Portanto, podemos escolher qual destas operações vamos usar para descrever o diagrama. Ok, vamos lá ver então o que é que temos agora no nosso diagrama. Temos aqui uma primeira seta que nos leva do zero para uma, duas, três, quatro unidades abaixo do zero. Portanto, se nos deslocamos quatro unidades no sentido negativo partindo de zero, então o primeiro valor que nos vai interessar é o menos quatro. Se estamos quatro unidades abaixo de zero, estamos no menos quatro. E depois, partindo desse ponto, partindo do menos quatro, temos uma seta que nos leva uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove unidades também no sentido negativo. Então, se nos estamos a deslocar nove unidades no sentido negativo, podemos escrever menos nove. Estamos a retirar nove unidades ao menos quatro. E isto vai ser igual a... Ora, se andamos quatro unidades no sentido negativo e depois mais nove unidades no sentido negativo, vamos ficar treze unidades abaixo do zero. E, portanto, isto será igual a menos treze. E, portanto, desta forma, escrevemos uma igualdade em que recorremos a uma subtração. Temos aqui menos quatro menos nove é igual a menos treze. Como é que poderíamos ter escrito isto como uma adição? Poderíamos ter aqui, então, um mais e depois temos de acrescentar parênteses à volta do menos nove. E assim estamos a dizer que ao menos quatro adicionamos menos nove. E assim temos uma adição que também continuará a ser igual a menos treze. E a nossa resposta está correta. Vamos ver um último exercício. Preencha os espaços em branco para completar a igualdade que descreve o diagrama. Ora, temos novamente uma primeira seta que começa no zero e agora vai deslocar-se no sentido negativo três unidades. E, portanto, vamos começar no menos três, que já aqui está. E depois temos uma segunda seta que, partindo do ponto onde termina a primeira, se desloca também três unidades no sentido negativo. E, portanto, vamos adicionar menos três. E assim onde é que vamos parar no final? Vamos parar a seis unidades abaixo do zero. Vamos parar ao menos seis. Vamos verificar a nossa resposta e está correta. E terminamos.